Salve rapaziada e mais um vídeo relacionado ao MC Magrinho Tropa, que dessa vez foi cobrado pelo MC Chiquinho CH, relíquia do funk que passou a visão pro MC Magrinho e avisou a ele que tem proibida a entrada em São Paulo. Eu vou soltar o vídeo pra vocês, mas lembrando que esse é meu canal 2, caso você não seja inscrito, se inscreva e ative as notificações pra assim você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do funk em primeira mão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ah, com certeza, mano. O que você fez eu nunca vou fazer. Fumar c******, desmerecer os outros. Nunca mesmo, moleque. Nunca. E o que tu fez aí ficou no passado e tá enterrado. Eu tô aí, ó. Os moleques tem o talento deles, né, parça? Mas é o seguinte, ó o que eu fiz. Lom, Dedê, Quequé, Livinho. Fora minhas composições aí, ó. Duvido que tu nunca cantou a diretoria no teu baile, que é minha, tá bom, seu alpado, seu comédia do caralho. Respeita os outros aí, ó. Você não é nem digno de nada, não. Você não tem que tá no funk, não, vagabundo. Olha as ideias suas aí, ó. O cara não tá nem vivo pra se defender e tá falando besteira pra ganhar hype aí em cima do moleque. Eu não quero nada antigo, não, porque quem anda com porco come farelo, velho. Você esquece, não estourou mais nada. Teve aí, ô, sai fora, maluco. Se toca. Aqui de São Paulo não te quer mais, moleque. Já era, esquece que aqui tu não ganha mais dinheiro. Aqui tu não tem hype, aqui tu foi cancelado. Fica aí, ó. Fica aí na tua casa aí, fumando c******, seu comédia. Se madruga é trabalhoso, hein, mano. Se é trabalhoso, hein, madruga. E nós te ama pra caramba. Acordo de manhã cedo, agora tô lá no canal de polêmica. Ai, cara, esquece, esquece, pai. Quem acordou, acordou. Quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer mais. Sabe disso, né? Esquece. É isso aí, família. Não sou cara de polêmica, não sou cara de me envolver aí em perreco, em assuntos dos outros. Mas se envolver o Kevin aí, nós vai pular na bala mesmo, certo? E não tem que ficar desmerecendo ninguém. Se esse mano aí, né, o sereia, né, como diz o Iggy. Gostei, Iggy, sereia. Se ele roncar muito aí, você solta os vídeos, mano. Se ele tá com dificuldade, vocês têm que ajudar ele, mano. Só que o cara não se ajuda. Não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado, entendeu, mano? Eu já passei muita dificuldade e não fico culpando ninguém. Hoje eu tô aí, ó. E vamos que vamos. Agora o cara tem uma dificuldade de uso de... Deixando a droga pra ele, falando uma pá de besteira aí. Tô respeitando nem o cara que faleceu. Não tá respeitando a mãe do cara, não tá respeitando ninguém. Falando uma pá de besteira aí. Querendo ganhar hype, família. Depois ainda vem aqui o pessoal no meu Instagram comentar no YouTube as coisas. Falar que eu tô querendo ganhar hype em cima do magrinho. Pelo amor de Deus, mano. Tenho aí quase 20 anos de carreira que era pra mim fazer pelo funk aí. Vou continuar fazendo. Eu tô fazendo. Eu já fiz. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado, como sempre, por acompanhar o canal. Caso tenha gostado, deixa aquele like. E pra você que ainda não é inscrito, se inscreva. Pois eu tô postando vídeos todos os dias aqui pra vocês, rapaziadinha. Valeu e até a próxima.